As feras no octógono, é MMA profissional, é a última luta da noite, para apresentar o primeiro Fight Championship, Ipituva, representando a Academia Box Time de Canoinhas, Santa Catarina, 25 anos, 72 quilos. O Iverson Gregório, da Box Time de Canoinhas, Santa Catarina, para enfrentar João Góes, a LFT, João e Billy, são os dois catarinenses, que vão encerrar essa noite, com super combate para você. É só o árbitro central, Bacarim. Bora lá para mais um combate, professor Júnior, esse é para finalizar a noite, esse o bicho vai pegar, é para finalizar, enfim, são dois gigantes dentro do ringue. Com certeza, vão vir com tudo aí, vamos ver como que vai decorrer essa luta aí, mas acredito que não deva ser uma luta que vai terminar por pontos não, hein. Ali o Iverson já tomando iniciativa, o João Góes já na resposta, MMA profissional para você, categoria 73 quilos. Olha o ataque sensacional, ali do Iverson e o João Góes, são dois lutadores, essa luta vai ser impressionante, né. Sim, sim, começaram bem acelerado ali, bons chutes ali, estamos lá do lado contra o do outro ali. O João Góes tentando bater um pouco mais forte, né. Até o próximo vídeo.